Olho para a chuva que não quer cessar Nela eu vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra vivenhar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela dar conta Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu pezinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixam relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela dar conta Meu coração se partiu Chuva, trago meu pezinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar triste assim De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante em que você partiu Naquele instante em que você partiu Destruiu nosso amor Agora não me deixar triste assim Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor Não é bom sentimento Não é bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama E tem o amor Por isso é tão bela Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim E pra não chorar 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 Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora Sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado? Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Já andei por todos os lugares Que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Que foi embora Sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Doce, doce amor Onde tens andado? Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde vou Aquela rua Não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou Aquela casa Não é mais a mesma casa Agora é tão triste Cheio de falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz Você me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim E lembra ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia que meu avô E me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu acendei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Dos lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento No murinho lá da rua Onde você passava Toda hora pra me ver Desconfiada Com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam Mas pediam não me ver E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Mas pedi Música Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Meu coração está radiando Tá de feliz, acho que é amor Quando te vejo, chega a sonhar Vencei você quase todo instante Seu jeito bem, com minha paixão O que fazer pra te conquistar? O que mais quero é te dar um beijo E o sabor pra acariciar Você nem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde por ti que eu queria estar Aqui me dera, se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Toma a sonha, samba o ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Toma a sonha, samba o ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiando Tá de feliz, acho que é amor Quando te vejo, chega a sonhar Vencei você quase todo instante Seu jeito bem, com minha paixão O que fazer pra te conquistar? O que mais quero é te dar um beijo Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Toma a sonha, samba o ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Um abraço especial Adorei por ouvir da rede Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte e cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra te explicar A distância do passe É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Trata a coroa da casa dele Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele Se Deus fez outra de você Trata a coroa da casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele E agora eu tenho prazer Me convidar o meu irmão Chora assim pra cantar comigo Solta a voz meu irmão Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte e cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do passe É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Trata a coroa da casa dele Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele É uma e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorada a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e a outra dele Valeu Juliano É um grande prazer Participar dessa música Com você meu irmão Sucesso Com você meu irmão É uma e a outra dele É uma e a outra dele É uma e a outra dele Qual por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo O caminho abriu Quando possa doer Contra as ondas do mar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo natal Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás E agora eu tenho o prazer De convidar o meu irmão Pedro Almeida Pra cantar comigo essa canção É com você meu irmão Velas vem te assustar Tempestade no mar Na montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão vem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será E agora quero convidar ele O meu irmão Salvador Almeida É com você meu irmão Solte a voz vai Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto ao povo fardo E o mesmo poder E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o cabo da nau Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás E agora quero chamar ele Meu irmão Arlindo Almeida É com você meu irmão Quando pedes na fé Ele ouve e crê Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas puderás andar Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Solta o cabo da nau Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Eita glória Põe com suave é Que os irmãos vivam em união É isso aí meu irmão Deus abençoe É isso aí meu irmão Pedro Na união sobre a força Valeu Pedro, valeu Arredo, valeu Salvador Almeida Música 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 Música